Como eu estava explicando para vocês, segurança em primeiro lugar, você não sabe o nível da sua linha, você tem que primar pela segurança. Em alguns processos relacionados à segurança, o instrutor muitas vezes não presta atenção. A arma, por si só, sem munição, ela não gera risco. Isso quer dizer que o controle da munição na linha é fundamental. O instrutor que está à frente, então, ele tem que saber, primeiro, que o aluno veio sem munição nenhuma. Segundo, toda munição que ele for utilizar é seu controle. É óbvio que, dependendo do nível de adestramento da tropa e do exercício, o aluno vai ter a sua munição para ter autonomia e resolver, não tenha dúvida. Agora, como nós estamos ensinando os senhores para que as pessoas deem os primeiros passos, aprendendo a manusear a arma, nesse momento, o controle é fundamental. Então, o que você tem que pensar? Na linha, primeiro, aluno sem munição. E toda munição é você que controla. Então, no exercício, vai cinco munições. Você entrega cinco munições a ele. Terminou o exercício, faz as explanações, as correções, mais dez munições, mais dez munições para o aluno. Ok? Então, o primeiro passo é fazer um cheque com o aluno. Todo mundo, cheque, abandona. Leve o seu aluno sem munição alguma. Depois disso, nós vamos pegar a arma e fazer a inspeção. E aí, detalhe importante, você várias vezes terá que vir à frente da linha para fazer explanações. Certo? Nesse nível, de novo, tropa é tropa, a tropa da estrada é diferente. Nesse nível que nós estamos passando para vocês, você tem que ter certeza que o seu aluno está sem munição. Então, nunca venha à frente com o aluno com arma e munição. Principalmente nesse momento. O aluno, ele fica nervoso, ele está preocupado com o tiro, ele não sabe se atirou, ele não sabe se não atirou. Pode ser que tenha munição na câmera e você não sabe. Então, só venha à frente quando tiver zero munições com o seu aluno. Ok? Essa observação é importante.